Recebemos informações que aqui na unidade da Policlínica no município de Rolim de Moura, as barracas que eram para ser usadas para proteger os pacientes do sol antes de receber o atendimento estavam sendo utilizadas por veículos. Realmente o fato aconteceu, viemos aqui para poder esclarecer com o diretor Gerson Bastos o porquê que essa situação estava ocorrendo. E o mesmo deixou claro que já foi avisado aos funcionários e tomaram as devidas providências para que isso não acontecesse. E ele frisou em entrevista para a nossa equipe que as barracas, o custo delas, não são pagas pela prefeitura e sim por doações de empresários. Essa tenda realmente está aqui na unidade. Eu fui pedido para retirar já há mais ou menos uns 20 dias atrás para a doação do seu bio, lá do bio lanche, quando eu estava acompanhando os pacientes do Covid aqui. Como tem a sentinela, aí não usou mais. Inclusive tinha três tendas, duas já levaram embora, duas empresas de doações e sobre essa do bio. Essa tenda, realmente houve o carro de algum pessoal da enfermagem, mas já pedi para não colocarem. Eu não sei por que estão colocando, entendeu? Mas eu vou continuar pedindo para não colocar os carros de baixo, até porque para evitar esse transtorno lá na frente. Houve uma matéria na sexta-feira, eu fiquei sabendo, eu não estava aqui na hora de almoço, que vinculou num veículo de imprensa por um jornalista, dizendo que essas tendas estão sendo pagas pela prefeitura. E o que o jornalista falou não condiz com o que ele falou, é uma inverdade, porque essas tendas são doações de empresas para a prefeitura. Primeiramente, devia ter vindo aqui na política de buscar informação, igual você veio aqui buscar informação, mas informação com transparência, informação com lealdade, com sabedoria, mostrando os fatos que acontecem. Entendeu? Antes de falar A ou B, vai falar com certeza, fato verídico, não fato inventado por terceiros, dizer que está sendo pago pela prefeitura. Gente, isso não pode, isso não existe, não existe. É doações dos empresários, inclusive do Bill Lanchi, que é para vir buscar essa tenda aqui. Já era para ter retirado já.